A polícia militar deteve uma dupla que pretendia fazer uma série de roubos na Avenida Brasil. Um dos suspeitos é menor de idade. Os dois seriam da comunidade do Arará. A abordagem da polícia ocorreu na Avenida Brasil, próxima à comunidade do Arará, na Zona Norte do Rio. Brunurus Reis Cavalho, de 23 anos, foi preso em flagrante. Um menor de 17 anos foi apreendido. Eles são moradores do Arará e não tinham passagem pela polícia. A dupla estava nesta moto. Os policiais desconfiaram quando perceberam que um dos jovens tinha amarrado uma blusa, escondendo o rosto. Eles ainda tentaram fugir da polícia, mas após uma rápida perseguição, acabaram parando a moto e se entregaram. O maior de idade estava com esta pistola, calibre 45. A abordagem foi feita por policiais da unidade de polícia pacificadora da Rocinha, que estavam indo para a comunidade de Manguinhos. É que oficiais de uma UPP são escalados para supervisionar o trabalho de outra unidade. Os PMs acreditam que a dupla pretendia assaltar motoristas na Avenida Brasil.